Não esqueço da última vez que olhei para o rosto de meu irmão. Era sexta-feira à tarde, eu tinha decidido faltar ao trabalho. Estava terminando um livro, Demian de Herman Rez, e ao mesmo tempo a TV estava ligada. Passava um filme bobo chamado Um Dia Especial. Me lembro nitidamente de suas últimas palavras e o olhar que ele me lançou. Tive o desejo de convidá-lo para ir ao cinema e jantar comigo, mas não o fiz. Antes de sair, ele ia fechar a porta, mas ele voltou, me olhou e me pediu desculpa por tudo. Virou de costas, fechou a porta e saiu. Convivo até hoje com a ideia de que poderia ter evitado sua morte. E sempre que lembro desse dia, me recordo de uma passagem do livro. Não creio ser um homem que saiba. Tenho sido sempre um homem que busca. Mas já agora não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. Não é agradável a minha história. Não é suave e harmoniosa como as histórias inventadas. Sabe a insensatez e a confusão? A loucura e o sonho? Como a vida de todos os homens que já não querem mais mentir a si mesmos. A loucura e a confusão?